Os pescadores João Batista, o Jango e Ronaldo Pereira ficaram 24 horas na mira de piratas na Baía do Marajó. Eles foram encontrados à deriva pela polícia militar. Eram seis homens encapuzados. As vítimas foram levadas pelo grupo conhecido na região como Piratas do Marajó a uma pequena casa às margens do Garapé do Cedro, no município de Colares. Com as pernas e braços amarrados, eles eram obrigados a ouvir diversas ameaças, inclusive de morte. O pescador Ronaldo ficou bem ferido. Todo o tempo ele disse que se a gente ficasse olhando muito para eles, ele ia ver uma bala na cabeça. E todos os tempos ele ia lá e batia no Ronaldo e no outro era camarongeiro lá de Santa Barba. Os moradores de Colares organizaram um protesto contra a ação dos piratas. Depois de roubarem os camarões da pescaria, redes de nylon, motores e outros equipamentos, eles libertaram os reféns. A condição é que eles deixassem o local só depois que a quadrilha tivesse desaparecido. Jango e Ronaldo foram encontrados pela PM na manhã da última sexta-feira, já na cidade de Vigia. Segundo a polícia, durante as buscas da região, foi encontrada uma arma de fogo calibre 36 em uma casa abandonada, para onde provavelmente as vítimas foram levadas e onde os criminosos se escondiam.